Quando tá escuro E ninguém te ouve Quando chega a noite E você pode chorar Há uma luz no tônio Dos desesperados Há um cais no porto Pra quem precisa chegar Eu tô na lanterna Dos afogados Eu tô te esperando Ver se não vai demorar Uma noite longa Pra uma vida curta Mas já não importa Basta poder te ajudar E são tantas marcas Que já fazem parte Do que sou agora Mas ainda sei me virar Eu tô na lanterna Dos afogados Eu tô te esperando Ver se não vai demorar Viu, negros, senhoras e senhores Uma noite longa Pra uma vida curta Mas já não me importa Basta poder te ajudar E são tantas marcas Que já fazem parte Do que sou agora Mas ainda sei me virar Eu tô na lanterna Dos afogados Eu tô te esperando Ver se não vai demorar Cleitinho no teclado Cleitinho no teclado Uma noite longa Pra uma vida curta Mas já não importa Basta poder te ajudar E são tantas marcas Que já fazem parte Do que sou agora Mas ainda sei me virar Eu tô na lanterna Dos afogados Eu tô te esperando Ver se não vai demorar 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 Eu tô na lanterna Eu tô na lanterna Eu tô na lanterna Obrigado.